O Acordo, a base do sucesso da Simbiose Industrial. A Simbiose Industrial é uma estratégia de empresa ou território que promove formas inovadoras e cinéticas de colaboração a longo prazo. A sua finalidade é reduzir custos de produção e exploração para melhorar a competitividade, criando oportunidades de negócios. Utilizando recursos existentes de uma atividade que gera e que se integra em outras atividades, partilhando o uso de recursos solidarizados, trocando informação, experiências e outras formas inovadoras de colaboração. A Simbiose Industrial pode classificar-se de várias formas. Uma das mais interessantes é a que faz referência ao tipo de fluxo que uma empresa aproveita da outra. através da logística, água, energia, espaço, infraestrutura ou materiais. Isto gera benefícios sociais, econômicos e ambientais. Promove formas inovadoras de colaboração entre empresas a longo prazo e otimiza recursos com princípios da economia circular. A troca de materiais é a forma mais comum de simbiose industrial. Utilização de materiais orgânicos, os quais podem ser usados por outras indústrias para produzir calor, composto, substâncias químicas, etc. Aproveitamento de materiais inorgânicos, como resíduos de demolição ou aparas de plástico ou metálicas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma